Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com o dinheiro? Com a Dash você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea e a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas, muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com o Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas, comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais. E tudo isso graças à rede de servidores dedicados do Dash, conhecida como Masternodes. Os Masternodes suportam funções avançadas, como envio rápido e seguro, e proteção da privacidade é opcional. E o mais importante, a rede Dash é uma rede autônoma. Os Masternodes votam em projetos da comunidade. E esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo o seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum, e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí galera, mais uma vez no Debate Decentralizado de hoje, na nossa super tela aqui de seis cabeças, nós temos presente Fausto Botelho, ele que é o fundador da Enfoque e também o trader do mercado tradicional e agora de criptomoeda mais experiente do Brasil. Temos também o Rodrigo Miranda do portal Universidade do Bitcoin, ele que é trader profissional. Felipe Escudeiro do canal Bitnada. Temos o Rudá Palini, ele que é autor do bestseller Futuro do Dinheiro. E Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum. E no nosso tema do debate de hoje, pessoal, nós vamos falar, é possível manipular o preço do Bitcoin fazendo trade? Porque nós temos várias técnicas, você tem High Frequency Trade em supercomputadores fazendo compra e vendas de criptomoedas em frações de segundos. Nós temos os famosos grupos de Pump and Dump, pessoas que se organizam para fazer um ataque em uma exchange, digamos assim, onde todo mundo compra ou todo mundo vende a um determinado ponto e isso organizado e quem entra por último sai perdendo. Nós temos hoje a facilidade de qualquer pessoa com um computador aí, literalmente meia boca, um celular meia boca, pode ser um trade. O cara faz um curso ou vê dois vídeos, aprende a falar a palavra Fibonacci e acha que vai poder sair ganhando criptomoedas e vai ficar milionário com isso. E essa perspectiva que tem muito trade falando que o preço do Bitcoin vai chegar a 70 mil, 500 mil, 1 milhão. E estamos aí na casa dos 9 mil e 100 a 10 mil dólares ainda, mesmo depois do halving, ok? Então vamos começar aqui hoje com o Fausto Botelho, o nosso trader mais experiente. Fausto, tudo bem? Diga lá. Tudo bom. Olha, eu acho que manipular preço é uma coisa que se fala muito, comenta-se muito no mercado. Muita gente tem impressão que os preços são manipulados, mas eu acho que a gente não deve confundir manipulação com volatilidade. Até porque, para você manipular os preços, bem, na verdade eu acho que existe sim manipulação de preços em ativos que tenham liquidez. Isso tem que ser feito também uma distinção. Ativos com liquidez, ativos sem liquidez. Ativos com liquidez são muito mais difíceis de serem manipulados do que os ativos sem liquidez. E a ideia que eu tenho é que a manipulação existe sim, mas são manipulações milimétricas no contexto de oscilações centimétricas. E geralmente as manipulações são a favor, entre aspas, elas são a favor da tendência principal. É de se supor que alguém gostaria de manipular contra a tendência principal, né? Mas digamos que o preço está no nível de estabilidade, que a gente podia chamar de valor real do ativo. Então, se alguém quisesse, por exemplo, subir esse ativo um pouquinho, ele teria que entrar comprando um pouquinho. Para subir um pouco mais, ou para distorcer um pouco mais, ele tem que entrar comprando um pouco mais do que ele comprou antes. E assim, ele vai fazendo o que a gente chama de pirâmide invertida. O resultado disso é que a média de compra dele vai ficar próximo da pirâmide, da base da pirâmide, ou seja, longe do valor real dos preços. Quando ele vai vender a posição dele, certamente ele vai acabar vendendo a um preço que é inferior ao preço médio de compra dele, ou seja, ele vai ter prejuízo. Então, por essa razão, eu acho que não dá para a gente falar de manipulação significativa. Manipulações milimétricas no contexto de oscilações centimétricas, como eu disse. E não vamos esquecer que para o cara manipular, ele tem que combinar com os russos, né? Ele tem que combinar com a outra parte. O cara que quer chamar o exército dos touros para fazer os preços subirem, tem que combinar com os ursos e vice-versa. Gostei bastante dessa palavra aí, exército dos touros. Rodrigo Miranda, do portal Universidade do Bitcoin. Microfone. Obrigado, Rodrigão, pela oportunidade. Achei bem legal essa fala aí que o Fausto falou, né? Sobre a questão da tendência primária. Muitas pessoas às vezes confundem a questão da tendência primária com a tendência secundária do ativo. Um exemplo claro do que aconteceu, acho que foi um... Deve ter mais ou menos um mês, né? Desde o halving, né? Do Bitcoin. Ali, uns dias antes do halving, o Bitcoin bateu ali mais ou menos uns 10.380. Nós tínhamos uma resistência muito forte, uns 10.460. Ele teria que passar disso, teria que passar dos 10.500. E ali ele passou, demorou muito tempo, passou dos 10.000, voltou. Depois caiu bastante, quase mil dólares. Depois ele voltou de novo para romper os 10.000 e aí ele foi até 10.360, 10.380. Só que tem um porém. Eu tenho trabalhado no mercado futuro não para ganhar dinheiro, mas para fazer proteção de carteira. Então o que acontece? Quando antes do mercado subir e romper os 10.000 no mercado à vista, o mercado futuro já estava em 10.120. Já estava em 10.120 dólares. Tanto que ele ficou com um gap muito grande. Ele ficou com um gap mais ou menos de quase 200 dólares. Isso normalmente não acontece. E isso demonstra que há, em alguns momentos, uma certa manipulação. Mas evidente, dentro da tendência primária. Porque a tendência estava de alta. Estava fazendo topos e fundos ascendentes. Então o que aconteceu? A galera meio que deu uma manipulada. O mercado futuro é muito alavancado. Então estopou uma galera. Porque 200, 300 dólares no mercado futuro estopa muita gente. Porque tem muita gente que não sabe usar a volatilidade e alavancagem ao teu favor. Então vai com muita sede ao pote. E aí estopa uma galera para depois eles começarem a subir o mercado à vista. Então eles subiram no mercado futuro para depois subir no mercado à vista. Então eu acredito assim que eu vou na linha do Fausto. A manipulação ela existe quando os ativos têm menos liquidez. O mercado de cripto ainda tem pouca liquidez. Por isso tem uma manipulação um pouco maior. Mas ele também não aguenta. Quem está manipulando ou os players que estão manipulando não conseguem manipular durante muito tempo. Então quem está operando no swing trade, quem está operando no hold, no longo prazo, e ele tem paciência, ele dificilmente vai ser afetado pela manipulação. Quem é mais afetado pela manipulação é no day trader. Porque dependendo do ativo tem uma manipulação um pouco maior. Então é buscar esse equilíbrio. Não é nem 8, nem 80. Não é falar assim que não existe manipulação que eu acredito que tenha. Mas depende do tempo gráfico. E a manipulação normalmente acontece sempre a favor da tendência. Rudá Pellini. Microfone. Então, acho que boa parte do que o Fausto e o Rodrigo falaram faz bastante sentido. O que a gente tem que entender é o conceito de manipulação. Porque você pode manipular o mercado querendo, enfim, como você falou, Rodrigo, dumpar, grupos de dumping, pump, etc. Mas, na prática, manipular o mercado nada mais é do que você conseguir fazer algo que, em tese, é uma prática que seria ilegal ou ter uma vantagem competitiva na frente dos outros. Fazer com que as pessoas façam o que você quer. Então, o meu entendimento de manipular o mercado é isso. Ah, não necessariamente você derrubar o preço em 5 minutos, etc. Mas você ter alguma vantagem competitiva, seja por meio de uma vantagem técnica, seja por meio de uma vantagem de informação, um site information, um site trading. Tudo isso é uma prática que acaba sendo de manipulação de preço. Se você tem uma informação antes, vamos dar alguns exemplos. Você é dono de uma exchange grande, mundial. E você recebeu um depósito de mil bitcoins na sua corretora. E aí, bom, beleza. Esse cara pode vender no book, ele pode vender no ATC. Provavelmente ele venderia no ATC esse volume. Mas o cara está afim de ir para aquela tese de pump and dump. O cara está afim de vender isso ao mercado e fazer o preço cair. Então, ele mandou 500 bitcoins para cada corretora, ele vai liquidar todos no mesmo momento e vai causar um panic selling no mercado e fazer o preço cair. Isso pode acontecer? Pode. É viável de acontecer? É, é viável. Além disso, a gente tem várias outras técnicas de manipulação de preço de mercado que em cripto acontecem muito. E no mercado tradicional, por exemplo, são proibidas. O spoofing, que é ficar inflando o book, jogando um monte de ordem no book para criar um volume falso e aí enganar as pessoas, levando a crer que aquilo deveria ser o volume comprado, mas na verdade você fica botando e tirando ordem do book. Isso é uma prática no mercado tradicional. Isso é ilegal, em cripto isso rola. Front running, você conseguir ver, e aí tem uma série de questões, de bad practices, de práticas de mercado que já são consideradas ilegais ou pelo menos que não são consideradas saudáveis no mercado financeiro. E o mercado de cripto, na verdade, tem quase todas elas. Se a gente for pensar, pode não ser em uma exchange, mas pode ser em outra. Como é um mercado descentralizado, você tem uma série de corretoras, na prática uma série de bolsas negociando no mundo inteiro, simultaneamente, aí você consegue, ainda tem espaço para essas oportunidades que acabam muitas vezes prejudicando quem não entende isso, quem não sabe. A gente teve em 2018 com o pessoal da Nasdaq, o pessoal de market surveillance, de vigilância de mercado, eles oferecem softwares de market surveillance, não só para a Nasdaq, mas a Nasdaq também é uma empresa de tecnologia, e eles vendem isso para várias bolsas ao redor do mundo, inclusive para corretoras de cripto. E eles estavam falando que se você pegar todas as piores práticas do mercado, que já foram do mercado tradicional, que já foram extintas, ou pelo menos que se combate, se entende que não deveria acontecer, porque prejudicam algumas pessoas, o mercado de cripto acaba concentrando todas elas e tem ainda duas elas presentes. Certo. Então, isso acaba sendo muito preocupante, porque, beleza, para mim, de fato, na pessoa física, isso não faz diferença nenhuma, eu não opero, então, assim, para mim não vai mudar. Mas para o cara que está ali na frente da tela, querendo comprar, querendo entender o movimento, para o Fausto que traça um gráfico, vai lá, vou comprar agora, acho que esse aqui é um bom momento. E ele coloca uma ordem, a minha espada se controla nele, entende que ele está colocando essa ordem, em função disso, compra antes e vende para ele, isso é uma prática que não deveria ser legal. Enfim, aí a gente pode entrar nos detalhes, mas acho que existe sim uma manipulação, e isso é natural de um mercado descentralizado e um mercado porque é novo. Acho que isso vai corrigir em algum momento? Provavelmente sim. Eu não acho que tenha que haver uma regulação para isso acontecer, mas sim uma auto-regulação. Acho que cada vez mais as rexendas, as infraestruturas vão melhorando nesse sentido para oferecer um serviço de qualidade que não prejudique, que evite esse tipo de prática. Essa é a minha visão. Felipe Escudeiro, do canal Bitnada. Legal. Gostei de falar depois desses feras aí, porque falaram muita coisa interessante. Eu vou dar a minha opinião e vou passar um pouquinho pelo que o Rudá falou, que eu achei bastante interessante. É o seguinte, por exemplo, o que é o mercado hoje de criptomoedas? Então, se os dados estiverem corretos, eu abri agora para não falar besteira, a gente movimentou hoje 59 bilhões, 7 milhões de dólares nas últimas 24 horas. Então, menos aí de 100 bilhões de dólares. Se a gente for comparar, por exemplo, com o mercado Forex, que normalmente ele negocia 3, 4, 5 trilhões por dia, a gente tem um mercado com muito menos negociação. Então, o que acontece? Se a gente for olhar lá para trás, a gente sabe que tem muita gente que comprou Bitcoin ou Ethereum ou algumas altcoins lá do começo, com custo de aquisição muito baixo ou quase zero. Então, teve gente que minerou com notebook ou, sei lá, com computador ligado, com custo nenhum. A gente tem o Rossello aqui para não deixar a gente mentir. O cara que chegou quando era mato. Então, o custo de aquisição era muito baixo. E aí, o que acontece? Hoje, qualquer riquinho, qualquer riquinho, o cara que tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Bitcoins, ele, de fato, consegue pegar no mercado com pouca liquidez. Não vou dizer que ele tem pouca liquidez, mas o mercado que movimenta menos dinheiro do que outros mercados, qualquer riquinho aí com 2, 3, 4, 5 mil Bitcoins consegue fazer uma movimentação maior no preço do Bitcoin. A gente falando em altcoins, a coisa fica mais feia ainda, porque a gente tem altcoins aí com volumes, sei lá, de menos de 100, 200 Bitcoins por dia. Ou seja, isso aí não precisa nem ser muito riquinho. Você pega um grupinho, sei lá, de pump and dump aí com 100, 200 pessoas, e cada um comprando um pouquinho, você consegue botar para cima ou para baixo uma moeda. O que acontece? O Rudá, ele falou uma coisa muito interessante, que eu concordo muito, que é o seguinte. Em algum momento, na minha opinião, posso estar errado, mas em algum momento, a gente vai ter o mercado um pouquinho mais sólido nesse sentido, onde qualquer riquinho aí não consiga manipular o mercado, quando não consiga jogar tanto para baixo quanto para cima. E isso só vai acontecer quando a gente tiver muitos e muitos e muitos bilhões, quem sabe até trilhões de volumes negociados aí todos os dias, ou semanalmente e tal. Porque daí fica mais difícil, né? E aí só grandes bancos, ou grandissíssimos investidores, ou só governos vão ter poder de conseguir derrubar o mercado ou botar ele para cima, né? O Rudá falou uma coisa interessante sobre o inside, né? Que seria você saber o que vai acontecer antes de acontecer. A gente está num mercado que ele é muito interessante, né? Por exemplo, você pega o Bitcoin, né? Você pega a blockchain, e se por acaso hoje, alguém pegar e mandar, sei lá, 10 mil Bitcoins para uma corretora, a gente tem serviços de monitoramento, como por exemplo o Wales, que ele já dispara na hora no Twitter. Então, assim, é uma coisa que no mercado tradicional, você não saberia, você só saberia depois de acontecer, de alguém vender um lote grande e tal. Mas no mercado de criptomoedas, a coisa é mais sabida, né? Então, o cara, se ele mandar hoje, por exemplo, 2 mil Bitcoins lá para Binance, já vai vir uma alerta ali e as pessoas já conseguem saber esse tipo de coisa. Então, no geral, mais ou menos por aí. Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum. Microfone. Bom, boa tarde, pessoal. Bom estar aqui de novo. Hoje só fera, né? Então, hoje só fera, eu tenho dó das pessoas, dos usuários que são iniciantes, porque hoje a gente vai falar tanta coisa técnica aqui que os caras vão ficar viajando naquele momento que a gente está falando, né? O Rudaf falou algumas coisas ali, que a minha mãe, nesse momento, vai estar assistindo a live, ela vai falar, o que esse menino está falando, que idioma é esse que esse rapaz está falando, né? Então, realmente vai ser bem complicado para o usuário leigo. Mas o usuário leigo faz as perguntas ali no chat e eu tenho certeza que toda essa galera aqui não vai ter problema nenhum em explicar os termos técnicos que a gente usa, né? O Fausto pode até explicar daí da onde surgiu todos esses termos, afinal, o Fausto foi um dos caras que jantou lá na Santa Ceia com Jesus Cristo, né, Fausto? Então, cara, é o cara mais velho do mercado aí de analista, o cara é dinossauro mesmo, né? Então, mas enfim, cara, essas questões de manipulação, eu mesmo já participei de certos grupos por ser um dos caras mais antigos do mercado, eu conheci toda essa raça aí, toda essa galera nos primórdios do negócio, onde ainda não era o mercado bilionário ou trilionário, ainda era muito pequeno. Então, eu acabei conhecendo e continuo tendo contato com CFOs de grandes empresas ainda. E, é claro, existe geralmente informação privilegiada, a informação privilegiada, ela realmente é passada de um para o outro, ela flui, e eu sempre brinco com todos eles, com essas pessoas que eu conheço, até outros donos de exchanges no Brasil, eu sempre falo isso, se fosse um mercado regulado, metade da gente estava na cadeia, porque a informação privilegiada, ela acontece mesmo, tá? Então, para os caras que são considerados sardinhas, que estão chegando ali, que é o cara que não tem esse poder todo, que vai ter que acompanhar as baleias e os tubarões, né, que se movimentam no mercado, é ficar de olho aberto, é ficar atento ao que fala o Filib, o que fala o Escudeiro, o que fala o Botelho, ainda mais no caso do Escudeiro, que tem um programa ali todos os dias falando. Então, é escutar ele, escutar outros, para tentar entender como é que se encaixa. E pode existir a manipulação? Sem dúvida nenhuma. Como todos os mercados podem existir a manipulação, e existe sim, existe a manipulação, não de caras pequenos. No Brasil, você não precisa de muito para manipular o mercado brasileiro, mas você estagna ali, você não consegue ir muito além daquilo. Então, o poder de manipulação não é tão gigantesco assim, ao ponto de ser extremamente lucrativo. Mercado asiático, mercado europeu, aí sim. Mas você precisa ter muita grana para poder fazer isso, ou participar desses clubinhos ali, particulares de 20 pessoas, mais ou menos, aonde consegue realmente fazer alguma coisa. Combinam e vão lá e derrubam. E aí, o que mais acontece em manipulação, para que o usuário até entenda, a maioria das vezes que eu presenciei, e que eu participei, é de ativar algo chamado efeito manada. Então, você faz um movimento entre várias pessoas, entre grandes traders, faz-se um movimento para deixar o resto vir no efeito, e eu coleto isso. Então, eu junto, a gente se junta aqui, eu, Botelho, Rudá, o Escudeiro, galera, vamos sair derrubando o preço, cada um bota x bitcoins em cada uma das exchanges, você foca em derrubar o preço, a gente fica quietinho, e depois a gente vem lá embaixo, rapelando todo mundo de volta para poder fazer isso. Então, se você junta 20 grandes players, e você faz um movimento desse no mercado para ativar o efeito, esse efeito, cara, realmente, daí você vai acabar coletando. Então, existe às vezes essas coisas, é cada vez mais raro, mas tem uma coisa que o Felipe comentou, da transparência. Como tudo, existem vários índices monitorando praticamente 24 por 7, tudo o que está acontecendo, se o pessoal da Tether gerar mais alguns bilhões em Tether, todo mundo vai saber. Se alguém transferir uma cacetada grande de bitcoin para um outro lugar, todo mundo vai saber. Eu vou dar um exemplo, só para eu poder finalizar, de coisas que jamais, que é diferente de um mercado para o outro, tá? A Ambev, que é a internacional da Ambev, uma das maiores empresas de cerveja do mundo, ela fez um movimento na calada da noite na Austrália para comprar póster, ela fez um movimento na calada da noite para comprar parte da cervejaria modelo, que é a dona da Corona lá no México, sem ninguém ficar sabendo. Ela foi lá nos Estados Unidos, comprou a Budweiser, porque a Budweiser era a sócia da Corona e os investidores da Corona nem sabiam do que estava acontecendo. Se fosse numa situação, no caso de criptomoeda, qualquer situação que aconteça desse, é transparente, todo mundo detectaria. Então, pelo menos, esse mercado, apesar de não ter regras, apesar de não existir ainda uma certa regulamentação, mas ela é completamente transparente e não existe ninguém para interferir. Então, querendo ou não, se houver uma manipulação, é mais ou menos o mercado de criptomoeda falando assim, tá bom, vamos ver quando essa manipulação vai, porque não vai entrar ninguém dando stop order ou dando circuit break, nada disso. Então, toda essa transparência é muito legal. Para a galera que a gente chama de sardinha, para esse pessoal que é um pouquinho menor, cabe ficar de olho nesses movimentos. Para eu não entrar num efeito manada e, de repente, ser prejudicado, para, de repente, ali eu tenho posições, aí eu vou lá e tomo um stop e aí sou prejudicado. Então, tem uma série de coisas que sempre tem que ficar atento para esse tipo de coisa. Mas, o melhor desse mercado é a transparência, como o Estudeiro colocou. Excelente ponto aqui. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta aqui para quantas técnicas técnicas ou modos existem para você fazer uma análise gráfica envolvendo Fibonacci, média móvel de 50, 100, 200 dias, nuvem de shimoku, candlestick e outras técnicas que existem. Qual que é a melhor forma de você fazer uma análise gráfica e o porquê que o trader acha que ele vai conseguir compilar toda essa quantidade de informação e ser melhor e mais rápido num raciocínio do que um supercomputador e principalmente as pessoas que estão fazendo aí o High Frequency Trading? Vamos começar com o Fausto Botelho da Enfoque. Difícil perguntar essa. Por isso que eu comecei com você, Fausto, porque você é o cara. Bom, depois eu queria voltar um pouquinho nos comentários da manipulação. Olha, a análise técnica é uma jovem matéria. Eu, em 2006, se não me falha a memória, ou 2004, eu tive, nós tínhamos fundado a ANAT, que era a Associação Nacional dos Análistas Técnicos, eu com colegas, eu fui o primeiro presidente e acabei filiando ela na International Federation of Technical Analysts, que é a federação internacional. Eles me convidaram para ser diretor de, at large lá, que era um diretor qualquer, teve um seminário em Madrid, eu fui. E lá, na época, participei então da reunião anual deles e eles estavam discutindo a frase que ia definir o que que diabo que esses cartazes de analistas técnicos fazem, que era o cartãozinho para a gente apresentar na academia, na universidade. Discutiu-se, perdão, discutiu-se também o body of knowledge da análise técnica, o conjunto do conteúdo da análise técnica. Então, isso para dizer como ela é jovem ainda, essa matéria. E assim como outras matérias, por exemplo, medicina, quando ela era jovem, lá no século XIX, lá em 1800 e pouco, você tinha os caras vendendo o Elixir, inclusive vendiam lá Elixir para tudo que você pode imaginar, está certo? E logicamente, eram farsantes. Então, hoje, a análise técnica está numa situação que existem diversas análises técnicas e tem uma parte, 90% do que você falou, Rodrigo, que são indicadores que se baseiam basicamente nos preços e, eventualmente, quando combinados, poderiam dar indicações antes dos preços. Eu, pessoalmente, acho que qualquer analista técnico para usar esses indicadores, ele tem que ser um bom analista técnico, tem que saber toda a matéria de cabo a rabo, de trás para adiante e, se ele não for, ele não sabe o que ele está olhando. E, quando ele for um bom analista técnico, eventualmente, ele pode dispensar esses indicadores. O que eu, especificamente, faço é que eu uso o gráfico de preços para tentar extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. e, muitas vezes, nem sempre a gente consegue se extrair essas indicações lógicas. E, logicamente, também com todo respeito a outros colegas que praticam outro tipo de análise técnica. Ah, sim, só para completar a sua pergunta do computador, olha, eu queria deixar um recado aqui. o cara que fizer um robô para ganhar dinheiro no mercado, ele não vai vender o robô dele se o robô funcionar. Se o robô não funcionar, ou funcionar de vez em quando, porque, afinal das contas, se o robô funcionar 52%, já não está nem valendo a pena, porque com a moedinha funciona 50%, está certo? Saber se vai subir ou se vai cair. Eu tive oportunidade já de conversar com pessoas há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, talvez, que gastavam, gastaram na época, milhões, contratando os melhores profissionais para fazer sistemas de negociação automática. É muito difícil, custa muito caro, e funciona para um determinado, uma determinada quantidade de capital. Se você colocar muito capital, aquilo se dilui, não somem as oportunidades que o robô vai estar usando. De tal maneira que, eu, no meu entender, acho que é uma fria total você querer comprar. Recentemente, alguém me falou que estava comprando um robô que era um robô que você pagava uma vez só. Pô, isso é mais furado ainda. Eu acho que vai demorar muito tempo ainda para... e sou suspeito porque eu sou um dos mais antigos de análise técnica do Brasil, 42 anos fazendo isso, e acho que é muito difícil você explicar para o robô nos dias de hoje tudo que eu olho quando vou eventualmente soltar uma recomendação de compra e venda. Excelente. Rodrigo Miranda da Universidade do Bitcoin, microfone. Obrigado. Obrigado. Bem, eu acredito que a manipulação ela tem sido influenciada, tem influenciado cada vez menos o mercado, tá? Eu estava até dando uma olhada aqui no gráfico, não sei se foi, não consegui pegar exatamente, mas foi agosto ou setembro de 2017 que teve, eu acho que o Rossello deve saber, que teve aquela briga do Bitcoin Cash para baixar o preço, lembra? E aí foi de madrugada, caiu demais, e logo depois foi o inverso o gráfico, a Bitcoin Cash ele subiu para caramba, subiu muito e o Bitcoin caiu, e aí fez o inverso, né? E eu peguei aquela compra ali, inclusive foi um trade que eu fiz junto com os meus alunos e aquele trade ali eu comprei o carro que eu tenho hoje atualmente. E eu não fiz aquele trade porque eu tinha, por exemplo, um robô ou é porque eu acertei no miolo, não foi isso. Eu fiz aquele trade ali porque eu fiz gerenciamento de risco. Eu acredito no seguinte, que para uma pessoa que não quer ser influenciado pela manipulação, ele tem que aprender bem o gerenciamento de risco. Eu tenho visto algumas pessoas, inclusive, debochar gerenciamento de risco e dizer que isso é só coisa de planilha do Excel, né? Que é o seguinte, você entrar em operações onde você tem um custo-benefício favorável para você e você não colocar um dinheiro onde você, tipo assim, você tem que colocar um dinheiro onde você sabe eu vou levar um stop, eu vou perder aqui. Se eu perder, não vai fazer diferença. Porque se o cara está com a mão muito grande, ele faz merda e aí fica fácil de ser manipulado. Porque aí tem esses grandes grupos que pode fazer uma manipulação para baixo e, enfim, prejudicar. Então, se a pessoa faz o gerenciamento de risco da forma adequada, existem vários profissionais hoje que podem ensinar a fazer isso, a pessoa já diminui um pouco esse problema, tá? Então, essa manipulação que teve como a Bitcoin Cash, tá? O que nós tivemos agora no início de março, o que nós tivemos não foi manipulação, mas foi um problema de liquidez no mundo inteiro sobre a questão do coronavírus, que o Bitcoin caiu 50%, 50% em apenas um dia e depois voltou. Se você analisar o gráfico, contra fatos não tem argumento, se você analisar o gráfico nesses últimos 24, 36 meses, foram pouquíssimas vezes que aconteceu isso, do Bitcoin cair mais do que 15% a 16%, ou subir mais do que 15% a 16%, e quem é mais antigo e vem operando, sabia que às vezes um dia subia e descia 30%, era muito mais, muito mais frequente acontecer isso, né, quem já está mais tempo, né, então a gente percebe que hoje mesmo tendo grandes movimentações de baleias, cada vez menos as baleias estão conseguindo movimentar o mercado, e mesmo o mercado hoje movimentando 69 bilhões, já é um valor considerado pela quantidade que nós temos de traders e moedas no mercado, quando eu falo moedas no sentido do Bitcoin, tá, não altcoin, porque altcoin qualquer coisa realmente tem ali um grupinho de dump ou pump e vai lá e manipula, então, se você reparar, só até uma matéria, acho que um mês atrás, falando sobre isso, que cada vez menos as pessoas estão tendo dificuldade de manipular o Bitcoin, cada vez menos, só uma matéria falando sobre isso, então, eu fico dentro dessa linha, eu acho que as manipulações, a gente já está numa fase de amadurecimento, o mercado já está numa fase de amadurecimento, a questão da volatilidade vem diminuindo frequentemente, vem diminuindo, não está mais como antes, mas ainda existe, então, se a pessoa não quer passar por isso, ele aprenda a fazer um bom gerenciamento de risco e só coloca o dinheiro realmente que ele está disposto a perder, tá? Felipe Scudeiro do canal Obitinada. Vamos lá, o Rodrigo, ele citou alguns indicadores aí, né, então, indicadores de volatilidade, indicadores de tendência e quais são, quantas regras a gente tem, quais são as estratégias que a gente tem, eu não sei te dizer, eu acho, eu vou te dizer que aqui são milhares, você tem centenas aí de analistas que cada um exerce algum tipo de análise, e não quer dizer que a minha está certa ou que a do fulano está errada e tal, por exemplo, aqui no Obitinada, já que tocamos no assunto robô e tal, e automação, por exemplo, aqui no Obitinada, eu faço, eu não vou dizer 100%, mas 90% dos meus trades hoje são automatizados, tá? Então, o que acontece? Então, o que é um robô de trade, né, o que é um robô? O robô nada mais é do que um algoritmo que vai fazer aquilo que você programa. Então, por exemplo, qual que é a diferença do meu robô, tá, então, do Felipe aqui que eu opero, para um high frequency trade, né? Não tem diferença nenhuma, porque um high frequency trade, eu acho que no mercado de criptomoedas, a gente nem tem como colocar, porque eu teria que colocar um servidor do lado da corretora, o que já seria muito difícil, porque a gente não sabe onde os caras estão, é diferente, por exemplo, de bolsa de valores, que você é autorizado a botar nos próprios servidores, uma coisa regulamentada e tal, mas eu, de fato, não conseguiria, e para mim, tanto faz se eu conseguiria, se eu conseguir colocar, exercer uma ordem ali no segundo exato ou no segundo depois, porque a minha forma de operar é mais de médio prazo, então, assim, eu faço o in-trade, raríssimas vezes eu faço ali o day trade, são raras as vezes, em Bitcoin, para mim, não tem funcionado, e o que não quer dizer que não funcione, então, se não funciona para mim, não quer dizer que não funcione para você, pode funcionar perfeitamente para você, e para mim é uma coisa que não me adapta, então, hoje eu tenho praticamente 24 setups, então, setups são conjuntos de regras, que você pré-define, então, a gente fez um robô, que nada mais é do que um algoritmo, onde você define essas regras e toda vez que ele juntar aquele conjunto de regras, ele vai entrar ou sair uma moeda, é basicamente isso que a gente faz, agora, quantas estratégias, aqui no BitNada a gente usa, sei lá, umas 24, 25, são os setups que a gente usa, tem centenas, milhares de setups aí, e tem gente que não opera setups, tem gente que prefere o discricionário, eu sou um cara mais sistemático, eu gosto mais da parada, das regras para eu tirar a emoção, mas tem gente que opera sistemático, é um cara que opera Kendall, é um cara que opera Fibonacci, está cheio de coisas, só médias, então, está cheio de coisa, uma coisa não invalida a outra, é importante a gente entender isso, não é porque funciona para mim que deve funcionar para todo mundo, ou porque não funciona para mim que não funciona para ninguém, a gente tem que estar mais ou menos nessa linha. A Rudapeline, autor do livro Futuro do Dinheiro, desculpa. Pode ser do Bitcoin também, mas aí é difícil, mas é para a gente que comprometeu menos. Então, assim, eu acho que o Scudeiro pontuou bem a questão do que é uma ferramenta automatizada, e como isso dá lógica, e hoje, se você vai olhar aí no mercado, tem 480 plataformas diferentes que permitem que você pague seja uma FII mensal, ou seja, enfim, valor anual, para poder automatizar a sua estratégia. Então, vamos lá, a gente começou antes aí da Cal, o pessoal está falando, o Rodrigo Miranda estava falando de cruzamento de médias, eu acho, e de Fibonacci. Falando de Fibonacci, ele é as para dólar. Então, por exemplo, se você colocar aqui, quando ele chegar... Fibonacci, não cruzamento de médias, Fibonacci só. Fibonacci só. Mas então, você vai lá, pega uma plataforma e coloca, não, beleza, quando bater em X% do Fibonacci, se o risco for esse, né, ele falou de gerenciamento de risco, então, se a proporção de risco for essa, então, faça isso. Na prática, você está automatizando a sua lógica da cabeça, né, isso é o jeito mais dummy que a gente está falando de robô, né, de plataforma automatizada. Isso é bem diferente de HFT, de High Prequency Trading. e aí, também é bem diferente de modelo quantitativo e de usar machine learning, etc. Então, acho que quando, às vezes, as pessoas acabam confundindo e colocando tudo no mesmo pacote e quando fala de modelo quantitativo e algoritmos quantitativos, entende que é um robozinho executando ordens e comprando ordens, e executando ordens e você compra e venda automatizada em alta frequência. Na verdade, são três coisas bem diferentes. um grande exemplo e aí o Pausto falou sobre valor, um limite de valor, eu acho que a gente pode pegar um grande exemplo do Renaissance Technologies, que é o principal fundo quantitativo do mundo, tem desde a década de 80 e eles limitaram o tamanho do bolo em 10 bilhões de dólares, 10 bi. Ah, é dinheiro pra caramba, mas é isso, então todo ano o fundo tem desde 2004, se eu não me engano, está com 10 bi e desde então é isso e no final do ano o excedente ele distribui entre os acionistas, os cotistas do fundo e o fundo está fechado, ele não aceita mais nenhum real. Vale lembrar que o retorno histórico dele é de 60% ao ano desde a década de 80, então ele é de fato um negócio monstruoso e como o Fausto também citou, ele não está mais aberto a novos investidores, para entrar dinheiro novo tem que sair alguém, não pode fazer, é um fundo fechado que está fechado há bastante tempo. Tem um livro que é super legal para quem quiser conhecer mais a história dele que é The Man Who Sold the Market que fala a história do fundador da Renascença. Bom, quando a gente vai pensar, então, abrindo esse leque, então a gente tem os modelos quantitativos que não necessariamente você vai usar o modelo quantitativo você vai automatizar a estratégia e você vai fazer isso em alta frequência. Eu acho que falar de alta frequência em Bitcoin, em Bitcoin, é ainda muito cedo, acho que a gente está muito longe de falar de alguma coisa em HFT. O HFT, o High Frequency Trading, basicamente, conseguir colocar uma ordem em milissegundos e você fazer milhares de ordens ao dia, arbitrando em milissegundos e aí a principal vantagem competitiva é estar o mais próximo possível de onde está o servidor da Bolsa, nesse sentido, para você ter essa vantagem competitiva de tempo e você conseguir estar à frente, colocar uma ordem na frente do seu competidor, porque você vai brigar pelo mini centavo. E você vai fazer isso milhares de vezes e quando a gente vai de cripto, a gente fala que, bom, as exchanges são descentralizadas, não tem um lugar de nobelezar aqui, está o servidor da Binance. Beleza, consigo colocar aqui minha infraestrutura para estar muito próxima do servidor da Binance. Sei lá, não sei se a Binance não usa Amazon da vida, não sei que tipo de infraestrutura eles usam. Quem sabe a Binance também não montou uma equipe para fazer isso, né? Exato. Dá uma olhada no mercado futuro depois para vocês verem. O mercado futuro está sinistro, o mercado à vista está movimentando 400 milhões, o mercado futuro no mesmo dia na Binance se movimenta 10 vezes, 20 vezes esse valor, porque os caras ganham em 20 dólares de diferença, super alavancado. O spread é muito menor, o cara vai buscar centavos, se o cara faz isso uma porrada de vezes aí está o resultado. E aí entra também o front running que a gente falou, de você conseguir ver quem está colocando ordem, colocar uma hora aí na frente e ganhar naquela diferença de centavos. Então, quando a gente pensa nisso, acho que falar de HFT não faz sentido, talvez na minha visão, não entendo que exista alguma coisa em alta frequência em cripto, talvez não nesse momento. E aí falar de estratégia automatizada, bom, aí a gente abre um campo aqui, a gente pode pegar na internet, tem milhares de provedores desses serviços e você tem desde estratégias prontas, que eu concordo com o Fausto, que se o cara tem uma estratégia pronta que dá dinheiro, dá resultado, não faria muito de ele vender isso, faria muito mais sentido ele montar um fundo, montar uma estrutura e ao invés de vender um servicinho ou vender, enfim, um canal de sinal, ele monetiza de outra maneira. Na minha visão, isso faz mais sentido, porque aí você está falando de dinheiro gordo, mas às vezes para o cara também é mais fácil de casa, ele montou, deu certo, ele vai ali, bota um negócio de subscription e vende, sei lá, 2, 3 mil subscriptions a 19 dólares por mês, o cara está fazendo a grana que está o suficiente para ele viver e ele está tranquilo, também não tem como dizer se faz sentido ou não, acho que tem bastante gente inteligente para caramba que está fazendo coisas boas no mercado e não critica o modelo de negócio. É importante separar o joio do trigo, né? É, acho importante, porque eu conheço, por exemplo, bons profissionais que estão entregando bons grupos de sinais, como o próprio Felipe faz um trabalho excelente há um bom tempo e existem outros profissionais também fazendo um bom trabalho nos sinais e tem outros profissionais também bem ruins, então acho que é importante porque depende muito do mindset de cada um. Isso que você falou é interessante, porque tem gente que às vezes não quer ter responsabilidade, criar um fundo, ainda é uma, existem muitas coisas que tem que ser melhoradas na lei, aí o cara quer trabalhar num negócio menor, né? No negócio mais artesanal, entendeu? e fazer, e às vezes para o cara ganhar 5, 10 mil reais por mês ali, vendendo o negócio, meu, está tranquilo, o cara não quer, sei lá, 20 mil reais, o cara tem mil subscritos a 20 reais, bota aí 20 pau no mês, o cara está felizão, resolve para ele, para quem paga 20 reais, daqui a pouco, 3, 4 trades, 3, 4 sinais, o cara entra, paga o custo também, enfim, e aí, não critico, né? Acho que o ponto é entender exatamente o que que é, e aí fazer essa diferenciação importante, o que que é cada coisa, o que que é HFT, o que que é automação e botes de trade automatizado, e o que que é modelo quantitativo, e aí, que são coisas diferentes que acabam entrando muitas vezes no mesmo palácio. Certo. Acho que fazer essa diferenciação dá para entender onde o que que, o nível de profissionalismo, de tecnologia e dinheiro e o investimento necessário para fazer cada uma dessas coisas. Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum. Bom, tem uma coisa que, que eu vou até pontuar aí, e que o Belin, que o Rudá falou, de front running, isso é uma preocupação que já existe bastante em vários, entre várias pessoas, para a galera que está aí escutando, que vai falar como é que diabo é isso, né? Então, de novo, pessoal, a gente falou um monte de coisa técnica, se vocês não perguntarem, e no mundo de trade não dá para fazer papai com mamãe, cara, não dá para fazer feijão com arroz, infelizmente não dá, tá? Então, façam perguntas que a gente, com certeza, vai responder. Mas, existe algumas preocupações bem grandes, eu vou dar um exemplo, claro, de alguns benefícios que a gente toma, por exemplo, nós temos bot rodando e a gente roda, um dos nossos principais bots roda dentro da plataforma da Bitfinex. Eu estou no mesmo hack que está o servidor da Bitfinex. Não é que eu estou no mesmo data center, eu estou no mesmo hack que o cara está, justamente para eu conseguir competir com outros bots. Hoje em dia, esse mercado é guerra de bot. Aí, às vezes, o pessoal, porra, mas e aí, como é que você faz essa análise? A gente tem várias análises. Na Strato, nós temos oito pessoas preparadas para fazer esse tipo de análise e, mesmo assim, de vez em quando, a gente olha na janela e vê para onde o vento está batendo. Ou a gente vai lá e faz assim, para ver exatamente como é que está. Não é uma ciência não exata, então a gente tem todo um trabalho para ser feito. Mas o Rudá falou uma coisa que preocupa muita gente do mercado, que é a preocupação do quê? Será que a Exchange não tem um próprio bot dela trabalhando na frente do meu? Ou seja, ela vai conseguir capturar a ordem conforme está sendo colocada antes de chegar no order book, antes mesmo de chegar lá no database memory, porque isso não vai lá para um banco de dados, isso é escrito em memória porque precisa ser uma coisa muito rápida, tecnicamente falando, direto na memória RAM do computador, tá? Então, será que se a Exchange não está capturando antes para ela brigar por esses centavos, então a Exchange está brigando por esse centavinho e já existe teorias aí da conspiração que enquanto você está escrevendo no campo ali para colocar a sua ordem, o bot da Exchange já está capturando aquela informação, já está passando para frente, já está fazendo uma análise para saber se você vai... Quando você deu enter, ele já foi no book, já fez, já comprou e já fez para você e de repente pode ser o próprio book da Exchange. E aí, quando acontece uma coisa dessa e a preocupação é grande, por quê? Eu como trader ou como meu bot ou como cliente, eu acabo sendo prejudicado porque eu não tenho essa possibilidade. Então existe uma preocupação gigantesca com relação a isso, para que a Exchange de repente ela mesmo não esteja ficando no meio aproveitando esse tipo de coisa e abusando desse tipo de coisa para fazer essas operações. Então a preocupação é bem grande e o Rudá colocou isso muito bem colocado tudo isso. Análises e pontos que a gente tem que sempre ficar preocupado não é mais só simplesmente debruçar em cima do gráfico. A gente sabe que agora algumas outras coisas estão afetando. Se a Bolsa está indo mal ou se o Trump foi eleito ou se o Trump vai mandar um foguete para achar ouro em meteoro. Então a gente já está começando a ver que esses movimentos externos também já começam a influenciar nisso. E aí tem a gente outra coisa que foi pontuada é o que o Fausto falou cara se você tem um bot perfeito com certeza você não vai sair colocando esse bot para todo mundo olhar. Então não existe a perfeita. Rossello quanto custa a assinatura do seu processo? Vou entrar lá com umas tem um amigo que tem 20 bitcoins ele põe 20 bitcoins junto com você quanto custa para ele entrar? Para esse tipo de negócio a gente só atua com grandes clientes com clientes com capacidade superior a 10 milhões de dólares então é algo bem diferenciado. Mas a gente pensou usando nisso a gente criou já a gente está para lançar bem recente na plataforma da Advanced Wallet da Stratum Advanced Wallet a gente fez um bot bem papai com mamãe onde a gente tem as estratégias pré-definidas já com histórico de gráfico do quanto tem de performance até agora então performance do passado a gente já começou de falar que não serve como performance para o futuro mas ele apenas dá uma direção mas a gente montou isso na Advanced Wallet que vai entrar agora em agosto que é justamente isso a gente criou três níveis aonde a gente tem o agressivo o moderado e o conservador aonde o cliente vai falar simplesmente tá bom eu quero o agressivo por tantos meses porque é essa expectativa que eu vou ter a gente vai dividir 50-50 o lucro dele então nós já criamos esse bot dentro da própria Advanced Wallet para aquele cliente que fala cara eu não vou ficar analisando deixa eu apostar um pouquinho aqui deixa eu apostar um pouquinho ali porque é isso aí e fica a dica para todo mundo se vocês o cara que está assistindo aí é a gente agora o pessoal que está assistindo a gente agora se tu não tem tempo não tem a quantidade de cabelos brancos que o Fausto tem não tem o carro eu acho que o Rodrigo comprou uma Lamborghini eu não sei se foi a Huricane ou qual foi a Lamborghini que o Rodrigo comprou o Miranda não foi eu não do Miranda eu não sei se você não tem essa capacidade que tem se você não é um escritor de livro como o Rudá é se você não tem uma careca super lisa que é o caso do Rodrigo e se você não tem essa barba gigantescamente cheia do Felipe velho não tente ser trader não tente adivinhar o mercado não tente achar porque você viu um gráfico você aprendeu a palavra Fibonacci você vai ser trader tu vai fazer merda tu vai errar tu vai perder dinheiro vai aprender primeiro vai fazer seus testes antes não faz besteira no mercado porque esse mercado realmente não é mais brincadeira é pra gente séria e é pra gente que estuda não dá pra ficar fazendo aventura então fica a dica pra todo mundo tem indicadores centenas de indicadores qual deles eu confio naquele que você aprendeu mais naquele que você mais se identificou essa é a dica lembrando pessoal bitcoin não é investimento a técnica é simples como o Rossello falou não sabe fazer nada disso compra o bitcoin tira da exchange coloca na sua carteira e espera esse é o melhor trade que você pode fazer daqui 5 ou 10 anos você vai estar muito bem de vida vou pedir pro pessoal deixar as perguntas aqui diga lá Felipe claro foi falado sobre modelo de negócio eu acho muito interessante a gente falar sobre isso principalmente sobre trade sobre educação e tal é interessante a gente falar porque o Fausto ele colocou uma frase que eu achei interessante que é o seguinte se o cara tem a mina de ouro se ele tem um bot que vai te fazer ficar bilionário por que ele está vendendo isso e aí foi falado sobre modelo de negócio e tal e é uma coisa que a gente que a gente fala bastante na questão principalmente do trade que é o seguinte porra o cara que está ensinando sobre trade então um profissional um professor de trade ele geralmente ele é criticado e geralmente a crítica é bem essa que o Fausto falou porra se o cara sabe fazer trade por que ele está ensinando por que ele não ganha milhões é mais ou menos por aí e tem a ver e tem a ver muito mais com ensinar com querer passar a frente do que justamente do que você ter lucro a questão não é só você ter dinheiro é modelo de negócio é diluir seu risco também ensinar outras pessoas que eu acho que é o mais importante também excelente inclusive pessoal deixe suas perguntas aqui no chat ao vivo agora do nosso bate-papo ou as perguntas no comentário se você não está vendo esse programa aqui ao vivo tá ok antes da gente terminar vou fazer mais uma rodada perguntando qual é a expectativa do preço do Bitcoin para até o final do ano para dezembro de 2020 e faça parte das nossas campanhas do Dash Dinheiro Digital nós temos duas lições de casa pessoal primeira lição de casa muda o nome da sua rede de Wi-Fi para compre Bitcoin e já deixe 5 vizinhos coçando a orelha para saber o que é Bitcoin e deixa eles aprenderem sobre isso eles não vão saber o que o Wi-Fi é ser ou não tá ok e a segunda lição de casa é se você já sabe sobre criptomoedas ensine dois amigos a baixar uma carteira a receber criptomoedas enviar criptomoedas e principalmente fazer o backup das 12 palavras vamos aqui na nossa rodada final perspectivas da bola de cristal que todo mundo tem uma bola de cristal aí debaixo da manga quanto vai estar o Bitcoin em dezembro de 2020 começar com o Fausto Botelho do Enfoque microfone desculpe eu não gosto muito de dar timing para o processo até porque nós analistas técnicos que fazemos previsões geralmente essas previsões são tão assim bola de cristal Fausto não fica com medo não a previsão é da bola de cristal chuta lá em cima bola de cristal porque nós somos muito rotulados como praticantes de cristalomancia e eu estou exatamente na outra ponta do barbante eu não acho que não tem nada o que eu faço não tem nada a ver com adivinhação até teve um autor que chamou uma das formações gráficas prima seria uma prima irmã da formação de cabeça e ombros essa já é um Deus me acuda cabeça e ombros mas ele chamou de formação de de diamante aí levou a coisa mais para próxima mas olha o que eu posso dizer olhando aqui que eu estou fazendo agora no gráfico de Bitcoin é que no gráfico de Bitcoin de longo prazo que vem desde lá de 2010 é que nós já tivemos eu entendo que o primeiro movimento de Bitcoin foi o movimento que tirou ele do zero e levou ele para estabilizar em 5 dólares nada começou a ser pensado em termos de ciclo de alta quando valia menos que um centavo não tem ativo que começou a ser estudado os ativos começam os que a gente conhece são taxas de câmbio por exemplo ou são preços de ação ou preços de commodities eles já começam com um valor então esse primeiro movimento que o Bitcoin fez e que levou ele até 5 dólares foi eu acho que o nascimento dele muito bem a partir de aí nós estamos aí em primórdios de 2012 o Bitcoin sai desses 5 dólares e chega no final de 2013 a 2 mil dólares depois ele cai para próximo de 200 dólares e então esse primeiro movimento é o que eu entendo foi o que na teoria de Elliot a gente chama de onda 1 correção até 200 dólares teria sido a onda 2 de 200 dólares até 20 mil dólares que aconteceu entre 2015 e final de 2017 teria sido a onda 3 e o processo todo que nós estamos vivendo hoje eu entendo ser a onda 4 eu até pouco tempo achava que a onda 4 tinha terminado no início de no início de 2019 mas agora eu acho que não nós ainda estamos na onda 4 e estamos em vias antes de iniciar o terceiro movimento de alta que é o que eu acho que vai levar o Bitcoin para os valores dele que eu acho que então vão ser atingidos e esses valores dependem basicamente do Bitcoin nessa próxima onda imitar o finalzinho da última onda que é só a subida de 2017 se ele fizer isso ele está indo para 75 mil dólares aproximadamente se ele por outro lado imitar a última onda toda ele está indo para próximo de 400 mil dólares e se ele imitar a penúltima onda ele está indo para 1 milhão de dólares então eu sou muito otimista com o Bitcoin acho que nós estamos na véspera de começar esse próximo movimento mas para responder a sua pergunta eu acho que nós podemos chegar aí muito bem nós podemos antes do final do ano romper os 20 mil dólares que é o topo histórico dele e se isso acontecer ele vai para 30, 40, 50 mil dólares muito rapidamente eu quero ver maravilha Rodrigo Miranda da Universidade do Bitcoin microfone legal Rodrigão vou fazer meu jabá aqui também lógico bem eu criei um robô de coptrade eu vi muitos alunos perdendo dinheiro em grupos de sinais vi muitos alunos também perdendo em pirâmides esquemas pontes e muita gente queria espelhar as minhas operações o pessoal já segue meus relatórios já semanais a gente tem uma média de acerto bem legal bem bacana porque a minha metodologia é focada realmente na simplicidade fazendo um bom gerenciamento de risco e eu criei o robô de coptrade já está em teste já está começando a funcionar agora em breve eu vou abrir para a galera o dinheiro não fica na minha mão porque eu acredito que o dinheiro tem que estar na carteira do cliente eu não tenho que ficar com essa responsabilidade ele vai cadastrar o API dele junto ao API do meu robô e quando eu fizer as entradas vai copiar as entradas do cara é exatamente aquele cara que realmente não tem paciência não quer aprender não quer estudar comigo não quer estudar com o Bit nada e aí o cara quer o seguinte quer deixar o dinheiro lá vai operar e beleza e o robô vai cobrar 30% de taxa de performance então quando der lucro fica com 30% referente a taxa de performance referente a questão do preço do Bitcoin eu acredito que o Bitcoin esse ano não passa dos 10.511 mil acredito que vai ficar aí nessa base de 10.511 mil agora se ele passar dos 11 mil galera principalmente os 10.510.600 como eu sou um cara cara de pau mesmo e boto a minha bunda na reta eu falo vocês podem comprar se passar do 10.515 10.560 10.600 e se manter acima de 10 mil é pra comprar compra com stop na perda dos 10 mil você vai stopar com quanto? vai stopar com 5, 6% mas se você acertar essa pernada ele vai lá pros 17, 18 podendo romper os 20 mil aí se romper os 20 mil aí meu amigo aí realmente pode acontecer tudo isso que o nosso amigo falso tá dizendo aí mas enquanto isso não acontece eu acredito que o Bitcoin deve fechar aí dentro dessa faixa entre 10 mil a 11 mil dólares esse ano Felipe Scudeiro do canal Bitnada cara vocês tem umas bolas de cristal muito sinistra eu quero esse chá aí que vocês estão tomando que eu quero também é o seguinte eu não sei quanto ele vai estar em dezembro isso aí ia ser muita loucura se eu querer saber disso mas eu vou chutar aqui que até dezembro não quer dizer que em dezembro mas até dezembro o Bitcoin ultrapassa aí de 12 a 13 mil não quer dizer que vai encerrar o ano nesse valor mas eu acho que a gente bate aí entre 12 e 13 mil dólares valendo o Bitcoin daqui pro finalzinho do ano faltam 6 mil só você tá prevendo Felipe mas aí você tá prevendo eu falei de possibilidades o Fausto também você acabou de prever irmão então a minha a minha a minha bola de cristão acabou então eu acho que a gente bate aí de 12 a 13 daqui pro fim do ano não quer dizer que a gente encerre o fim do ano em 12 e 13 legal Rudapelini microfone então a gente trabalha aqui bom a gente tem uma gestora né pra quem não sabe a gente tem uma gestora nos Estados Unidos e basicamente a gente monta fundos pra que investidores tenham acesso a esse mercado a fundos regulados nesse momento a gente atende cliente investidores qualificados né credit and investors e aí a gente tá buscando aí fazer uma oferta de um fundo público no Brasil esse ano ainda um fundo de fundos um modelo que a gente tem pra peso ou quatro a gente tá trabalhando com uma análise de que o Bitcoin vai chegar até o final do ano entre 14 e 16 mil dólares essa é a nossa expectativa acho que tem vários triggers pra isso acontecer mas essa assim quando a gente considera por isso a gente tá considerando esse cenário aí entre 14 e 16 mil até lá acho viável né e lembrando que isso em dólares em reais o valor acaba sendo muito maior né eu tô vendo pra câmera acabei de perceber que eu tô olhando pra câmera errado em reais isso acaba sendo muito maior né porque o all time high em reais no Brasil foi 70 mil reais e em dólares se chegar a 13 mil dólares 14 mil com o dólar atual a gente já vai ter batido isso pra quem tá se expondo em reais no Brasil pra quem comprou na Stratum vai ter o all time high mais cedo do que os 20 mil dólares né que foi o topo histórico em dólar em 2017 sem contar que a volatilidade do real tá maior do que a do Bitcoin né Rossello Lopes do grupo Stratum bom vamos lá não é uma bola de cristal tá é um aquele Fabio G. Egg vamos ver vamos abrir por isso que ele desligou a câmera ele foi fazer isso daí né ó foi lá aqui pegar tá aqui ó ó foi mais perto foi mais perto da câmera pra gente ver foi mais até deixa eu tirar a luz ó 15 mil 15 mil vamos por volta aqui deixar guardadinho pra em dezembro a gente abrir ele de novo tá então tá aí tem esse um ovo mágico não é uma bola de cristal mas é um ovo mágico esse aqui tá lá dos russos Rodrigo você lembra que no BitSample ano passado o Rossello enquanto tava todo mundo teve um painel ali com o pessoal das corretoras e tal e aí tava todo mundo lá quanto que vai o Bitcoin não sei e tal não sei o que o Rossello não pode comprar que daqui a alguns anos você vai me agradecer que essa parada vai pra cima de 100 mil eu comprei se der ruim eu vou na sua casa hein vou bater na sua porta chega aí a gente faz um churras a gente faz um churras Rossello pode escrever Fausto 25 Fausto 25 vou pôr aqui Fausto 25 eu acredito fielmente galera que se passar dos 10 e 500 11 mil ninguém segura mais se analisar o gráfico Rodrigo agora é papelzinho é um número papelzinho um número Rodrigo vou colocar aqui dentro aí em dezembro eu vou abrir e vou xingar todos vocês tá é isso aí vamos lá todo mundo então vamos botar o número então todo mundo vamos lá bota aí vai vamos lá faz aí no celular anota aí 25 tá mas vamos definir é até dia 31 de dezembro de 2020 é isso? é dia 31 de dezembro é dia 31? vai pegar o xingar e mirar no olho do mosquito é isso? falso 25 vamos caraca vai lá Rodrigo Miranda tu tá então dia 31 de dezembro vou fazer o seguinte vou botar deixa eu ver aqui rápido calma aí aguenta aí quem quiser falar vai falando aí vem pra mim aí vou botar aqui a multa funcionando ainda vou botar vou botar aí vou botar aí no dia 30 de dezembro tá então já que tá todo mundo pensando aí os 15 16 mil 25 então vou botar eu vou botar 32 mil 32 mil e 500 32 mil e 500 mas em reais ou em dólar? em dólar em dólar em dólar em dólar em dólar em dólar eu acho que 11 mil e 500 dólares tá bom eu estou com muita sede ao pote calma é porque eu tenho que analisar a Fibonacci se ele romper os 12 mil e ir buscar os 20 mil dólares esse debate não vai terminar nunca é 32 mil dólares então vai ser isso meu amigo não tem como botar menos ou eu fico nos 10 mil e 500 Rudar qual que é o seu número? Pelinho vamos lá Rudar eu tenho uma sugestão a augur tá funcionando ainda? o augur tá tá então vou fazer por que a gente não faz um estipula uma uma data e hora de cutoff e a gente não faz um negócio de valendo de verdade todo mundo põe aí sei lá 50 dólares e a gente faz o preço certo quem chegar mais perto ganha o dinheiro vamos extra parceiro vai fala o seu número aí Rudar todo mundo númerozinho fala o seu número vou falar então eu também 16 mil 250 porra essa turma tá muito boa cara eu achei que eu ia balar falando em 11 mil os caras tão bom os caras tão bom os caras tão bom é o mais próximo do número Rodrigo o meu número vai ser 18 e 900 puta eu vou ganhar de vocês tudo vamos fazer a aposta lá cada um causa 50 dólares quem chegar mais perto cada um bota 50 dólares eu vou te falar uma coisa eu vou gostar muito se o Rodrigo Miranda ou Botelho ganharem ali na casa dos 25 ou 30 vou gostar muito pago em dobro pago em dobro né pago em dobro se chegar num dos dois eu faço em dobro aposta hein tá casado deixa eu te falar uma última coisa aqui pra chutar a canela do Rossello sobre aquele esquema da turma fazer um pull e puxar o preço a turma que faz o pull é tudo ratazana o mercado tá aqui eles combinam ó nós vamos puxar o preço daqui até aqui hein e ó ninguém vende antes de chegar aqui tudo ratazana exatamente por isso que nós gravamos esse debate hoje tem um que já começa a vender pelo laranja ali da esquerda chegou aqui nunca põe esse grupo aí eles combinaram tá certo pessoal para que tenha o mesmo tanto de bitcoin que você porque se não vamos lá pessoal eu não brinco disso eu não já tá dependendo faz parte do jogo a gente vai voltar aqui em dezembro pra finalizar isso mas mais uma vez esse aqui foi o nosso debate descentralizado nós tivemos aqui presente o Fausto Botelho o trader de do mercado tradicional e de criptomoedas mais experiente do Brasil fundador do grupo Enfoque Rodrigo Miranda trader profissional da Universidade do Bitcoin Felipe Escudeiro do canal Bitnada Rudá Palini ele que é o autor desculpa Rudá Pelini ele que é o autor do best seller Futuro do Dinheiro e Rossell Lopes fundador do grupo Stratum pessoal mais uma vez muito obrigado até a próxima tchau 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 Tchau